Bom pessoal, bem-vindos a minha tentativa patética de aprender a jogar Street Fighter V Eu gravei algumas partidas online, ranked, casual, eu fui jogando e gravando Na verdade eu tô mais fazendo isso pra eu ver meus erros É um jeito de eu tentar estudar e melhorar, ali um erro meu, que é uma dificuldade que eu tenho Que é usar anti-air, no caso Shoryuken, com atalho E basicamente eu vou narrar algumas partidas pra vocês, talvez falar o que eu tava pensando na hora Por que eu tomei algumas das decisões que eu tomei Aí vocês podem ver que é um jogo contra o Vega E assim, experiência de matchup é uma coisa que eu tenho basicamente zero em Street Fighter O pouco que eu joguei foi pra tentar conseguir os personagens e tudo mais Tanto que vocês podem ver que eu tô tomando uma surra E uma das coisas que eu comecei a perceber é que toda vez que eu entro em pânico Eu começo a tomar decisões descontroladas, assim Que é um dos principais erros que qualquer jogador de jogo de luta pode fazer Nesse momento aí, com o V-Trigger eu quase ainda consegui um comebackzinho ali Mas não teria sido justo, então eu mereci perder mesmo Só que assim, eu tento sempre pensar primeiro em me acalmar Antes de qualquer coisa Eu tô com mais barra que o Vega Ali acabou saindo um dash, mas na verdade eu queria tentar dar um Shoryuken E uma coisa que me fez querer aprender a jogar Street Fighter Era um Akuma novo, assim Eu adorei o jeito que eles fizeram o Akuma nesse jogo Tanto que eu só comecei a jogar por causa dele mesmo A querer jogar sempre Eu tenho jogado até mais do que Marvel Aí basicamente algumas frametraps pra uns cons E forcei um stun ali no canto Tentei fazer o combo mais complexo que eu fiz em qualquer Street Fighter na minha vida Porque eu nunca soube jogar Ainda calculei errado porque ele não morreu E ele tá com o V-Trigger carregado Eu acabo tomando E ele ainda tem super Então nesse momento eu tô basicamente morrendo de medo de entregar a partida Eu tô tentando só pintar algumas Fireballs pra ver se ele faz alguma coisa Eu já tomei super full screen como aconteceu nesse caso Aí a hora que ele gastou eu me senti mais à vontade Fui pra cima e matei o jogo A maioria da... A mesma coisa que eu gosto muito da Ranked do Street Fighter É que eles são sempre o melhor de três Você tem a chance de dar um rematch Então a adaptação é uma coisa que dá pra fazer em Ranked Isso eu adorei Até porque eu tô gravando Então assim Aliás se você tá esperando high level play Cara eu sinto muito em te desapontar Mas eu não sei jogar Street Fighter Tanto que eu sou o cara que faz um Shuriken EX de longe ali Como vocês viram Quem sabe daqui a uns 15 episódios melhore Uma coisa que por enquanto basicamente Tudo que eu tô tentando fazer é pressionar o Wake Up E não cometei Rubista Aí consegui abrir mais uma vez o Soko Med Que é o combo padrão do Akuma O Mix Up com o Frente Forte Que acho que é um dos ferramentos que eu mais gosto Porque é uma das coisas que eu mais apanho com o Grab Nisso a gente ficou em 1x1 Aí eu tava com um pouco menos de medo Um pouco mais calmo E uma coisa que eu tenho feito E eu não posso correr o risco de transformar isso Num vício É usar o Jab como Anti-Air Isso defendeu um Hadouken errado Porque assim Eu ainda não tenho Por exemplo o Reflexo pra usar um pra trás e forte Como eu deveria ter usado naquele último Jumping Então eu acabo muitas vezes usando o Jab Por exemplo ali pra trocar Ou mesmo pra cortar Pra cortar pressão normal É o Jab mesmo Mas como o Anti-Air Na verdade é mais uma medida de desespero Do que algo correto a se fazer Eu tento sempre mantendo o canto Até porque a pressão nesse jogo É o que Apesar de ser Street Fighter Ele tem muito de Marvel nisso Essa questão de momentum De você continuar pressionando Aí o Vega tá quase no stun Eu consigo o stun E aí eu consigo matar o jogo Ainda erro o combo ali Porque como eu disse pra vocês Eu sou ruim Mas eu tô tentando melhorar Agora eu chego lá Bom, no segundo round O meu adversário Ele começa a ficar um pouco mais impaciente Ele começa a atacar mais Antes ele tava com mais espaço Com medo de soltar qualquer Fireball Mas com espaço Eu tenho também essa mania De soltar o Chaconete Eu já me ferrei algumas vezes por isso E desculpa se assim Às vezes parece um monólogo Porque na verdade eu tô Eu sempre valorizo mais as coisas Que eu faço de errado Do que eu faço de bom Até porque a ideia é Fazer menos as coisas erradas Mais uma vez eu consigo levar o Vega pro canto A pressão quando eu vou flip Eu consigo o stun E aí com uma barra cheia E pouca vida É só um combo pra terminar o jogo Esse super que eu achei a animação muito louca Essa partida assim até foi boa Mas geralmente eu costumo perder pra Vega Eu não enfrento muitos Até porque como eu tô Acho que nos rankings bem baixos ainda Não tem muitos Aí o novo terror de todo mundo Na Season 2 de Street Fighter V O Urien ficou muito, muito forte Tanto que vocês podem perceber Que eu tô jogando Eu já começo jogando com medo Toda vez que eu jogo contra um Urien Eu tô com medo Mesmo antes de eu decidir gravar e tal Teve partidas que eu tomei dois hits do Urien Tipo, tomei dois hits que viraram dois combos E minha vida foi embora Não que o Akuma tenha muita vida Então, você pode ver que eu tô tentando errar o mínimo Assim, eu tô até com medo de fazer algum jumping com Fireball E conforme o tempo foi passando eu fui perdendo medo Mas assim, eu comecei o round mais me defendendo do que outra coisa Eu até acho que eu jogo me defendendo muito Pra alguém que tá com Akuma Aquela questão do anti-air Assim, eu já imaginava essa questão do anti-air Que eu tô falando pra vocês Jogando Mas me vendo jogar assim, assistindo Nossa, dá até vergonha Peço até desculpa Aí eu achei que eu ia conseguir punir Não consegui Nessa hora eu consegui jogar ele no canto Eu decidi fazer um overhead E aí aconteceu isso Eu fui punido a um hit Eu não sei como Eu não sei porquê E provavelmente essa foi a última vez que eu usei esse overhead Até o final do vídeo Porque eu fiquei inconformado Na hora que eu tava jogando E morri num super Punindo uma coisa que na verdade foi um hit Não foi nem bloqueada Mas acontece Esse jogador de Uri Na verdade ele usa bastante a Fireball do Uri A maioria dos outros que eu cheguei a enfrentar Usam muito Shariot Tackle Ali um mix-up com Tatsu no Vento Muito obrigado ao YouTube gringo Que me ajudou a aprender isso aí Bom Mais uma vez consegui forçar ele no canto Consegui fazer o cross mais pra um grab Arrumei um counter hit Stun E aí eu consegui fechar o round Na verdade Contra esse jogador de Uri O Blue Bomber Aliás Um homenageiro ao Mega Man Pra quem não sabe Blue Bomber é o apelido dele Eu joguei duas partidas seguidas com ele A gente se tomou no ranked duas vezes Aí depois que eu fechei o vídeo Comecei a editar Eu acabei continuando jogando Eu perdi mais uma vez Até essa eu acabei ganhando Mas a próxima eu perdi Desculpem pelo spoiler Mas é que assim Eu realmente não sei como jogar com o True Eu acabei dando sorte Porque eu fui atacando sem parar Mas o pouco que eu resolvi parar Pra pensar e tentar me defender Eu acabei me ferrando Ele não tava se afobando Na hora que ele pulou Eu poderia ter punido Mas como eu disse Eu ainda sou uma lesma Em termos de anti-air Então se você jogar contra mim Pode ficar pulando Porque eu sou incapaz De fazer alguma coisa pior que um jab Mas nessa depressão eu consegui Ainda tava com medo Porque ele tinha barra de super de novo Como foi no primeiro round Mas por sorte Dessa vez acabou dando certo Logo depois a gente se encontrou de novo E aí começa uma nova melhor de 3 Dessa vez as coisas foram bem diferentes Porque aconteceu comigo O que costuma acontecer Até porque eu não tenho segurança nenhuma Jogando Street Fighter Que eu acabo me afobando As coisas começam a dar errado Eu começo a tomar decisões Por exemplo, esse pulo Não tem porquê Eu ainda consegui um hit Mas não faz sentido nenhum Street Fighter é um jogo Que você não pula Você só pula Tipo Quando é programado E é uma coisa que eu tenho Confesso assim É uma falha minha Como jogador Que é ridícula Isso mostra tudo Eu consegui ser punido Full screen por causa de um pulo Aí nessa hora Eu nem sei o que aconteceu Eu não sei como que cruzou ali E foi muito legal Do Blue Bomber Do jogador que tava me enfrentando Que ele percebeu Ele conseguiu perceber Que eu tava surtando E aí ele ficou parado Ele só esperou eu errar Como eu comecei a atacar Desesperadamente Só ver Não tá fazendo nada Esperou eu pular Fireball E já era É até triste ver isso Mas assim É muito fácil Se eu for postar vitória Com o bobo bonito Que tal Não A gente tem que postar A alegria e a tristeza A vida é assim Eu tenho muito problema Com personagens que tem assim Esses normais Que são muito bons Por exemplo Confrentando o Nash Eu acho muito difícil Que os normais vão longe Aí eu quase tomei Quase não Eu tomei outro wake up super Mas acontece Tava até apertar botão Ter que me ferrar mesmo Aí eu consegui abrir Resolvi não gastar o super Deixei pra gastar Se não me engano Caramba Eu devia ter usado o super Eu não lembrava disso Bom, mas de qualquer maneira Aí nessa hora Na verdade Ele tem que me respeitar Um pouco mais Porque eu tenho A ameaça do Demon Também Eu to no vetriga Só que Não deu certo Eu acabei tomando E aí meus amigos É um abraço Obviamente ele deu rematch Também Até Na verdade Eu odeio Assim Não der rematch Mesmo que eu perco a primeira E eu fico meio triste Quando as pessoas não estão Porque Tudo bem Eu concordo que nem todo mundo Tem aquele apelo competitivo Com Street Fighter Marvel Qualquer jogo de luta Mas Se você tá jogando ranked Até certo ponto Você tá num aspecto competitivo Do jogo E competitivamente O jogo foi feito Pra ser jogado Em melhor de algumas partidas Seja melhor de 3 De 5 Então assim O pessoal que geralmente Joga uma E Acabando dando rematch É meio chato Mas Acontece Alguns jabezinhos Pra conseguir ali E a hora que eu ganhei Esse round Eu lembro que eu fiquei confiante Falei Não Agora vai E foi Só que não foi pra onde eu queria Infelizmente Porque de novo Eu acabei me afobando Mais uma vez Sendo punido Uma outra coisa Que eu uso muito E se você joga Street Fighter E tu vê nesse vídeo Por favor me ajude Eu não sei se eu tô certo ou não Talvez pelo costume Talvez não Certamente pelo costume de Marvel Eu tento Eu me mexo Muito mais dando dash Do que Por exemplo Andando e fazendo buffer de comando Pensando no tanto De comando Que é importante Estar com buffer Eu acredito Que isso seja muito errado Mas se alguém Que joga Street Fighter Pudesse esclarecer isso pra mim Eu acho que Na verdade Eu tenho que parar De fazer isso Mas eu não tenho certeza Bom Aí Com V Trigger Mas todo mundo com barra Então qualquer erro Eu tô ferrado Um tech ali No meu grab Nessa hora Eu já tô Pelo menos torcendo Pra não perder Eu já abri uma vantagem E eu consegui Ganhar a partida Na verdade Tendo a respeito Ao Urien Por trauma mesmo Não é por mal Mas Por mais forte que seja Tudo mais Eu não choro com isso Todo jogo Acaba tendo personagens Mais fortes e mais fracos É algo que acontece Eu acho que O meu maior problema É com o matchup mesmo É de não ter experiência Porque como eu disse Pra vocês Eu não jogo Street Fighter Eu tô começando A jogar agora Assim A jogar A jogar de verdade A tentar jogar sempre E tudo mais Por exemplo É que Nesse caso Não aconteceu Mas talvez nos próximos Quando eu for gravar Eu gravo geralmente De manhã Umas duas vezes Por semana Porque eu tenho ainda Todos os vídeos de Marvel E as outras coisas Pra fazer Além de trabalhar E tudo mais Se eu cair Contra algum Bird Ou contra alguma Laura Vai ser Triste de ver Vocês vão ficar com dó De mim Porque assim É coisa de eu não conseguir Fazer literalmente nada É triste Eu não tenho Nenhum desculpa Eu só não consigo jogar E aí Minha síndrome de canguru Fica pulando E Eu entrego mais um round Pro Uri E provavelmente Nessa hora Minha cabeça Já tinha ido Pra Pro espaço Jogando Porque Eu tava jogando Já cometendo Todos os erros Que eu sempre me forço A não cometer E nisso Minha vida Já foi pela metade Aí eu tomo Um jump in Acho até que dava Pra ter tirado Mais vida Do que isso Mas eu não conheço Muito do Uri Então Dito que não Aí eu dropo Combo Pra melhorar tudo E Kale Aquele truquezinho Da Fireball Com o V Trigger É clássico Você forçar o cara A pular Muita gente Acaba pulando Pra frente E bom A gente acabou Jogando de novo E Vocês podem ver Que a partir dessa hora Assim Eu já tava bem Claro na minha cabeça Que eu não ia conseguir Ganhar Do Uri Então Assim Mesmo o meu ataque Ele tá muito Mas Muito mais devagar Eu tô tentando Sempre ir pra trás Consegui dois punishes Com o Shoryuken Que é uma raridade Talvez a altura Do pulo do Uri Me ajude Mas mesmo assim Não tem jeito Ali eu fui um pouco Ganancioso Tentei dar um dash under Pra conseguir um combo inteiro Mas Round do Uri Aí com vantagem de barra Eu até Ia tentar Atacar um pouco mais Mas sei lá Eu tava com tanto medo E isso é uma coisa péssima Olha só Usei outro overhead Que não tinha muito o que fazer Por sorte Ele conseguiu um Soco médio Uma outra coisa Que eu também tô tentando Começar a usar mais É o Demon Flip Eu uso ele muito pouco Bem menos do que deveria Mas Acontece Aí acabei usando errado Por sorte ele dropou também Isso era um Shoryuken Saiu uma Fireball E aí Essa hora foi incrível Eu fiquei olhando Tipo Tá E aí O que eu faço Com dois Ages Reflections No meio dos dois Ali Eu achei que ia combar Mas Aconteceu E eu acabei tomando Aí Assim Eu sempre jogo Casuais e Ranked Juntas E no caso Eu trombei o Ryu Vestido de MC Gui De Eminem Sei lá do que Eu nem sabia Que existia essa roupa aí Olha que coisa linda Essa eu acho Que foi uma Casual Se não me engano Porque eu sempre deixo Pra procurar Casual Ou Ranked E eu tenho Esses vídeos Eu vou tentar sempre Navarar cinco partidas Porque Pra mim Francamente Eu jogo do mesmo jeito Casual e Ranked Eu tô tentando só Jogar certo E melhorar Tanto que Meu ranking não é alto E provavelmente Nunca vai ser Mesmo que Sei lá Eu seja um pouco menos pior Eu duvido muito Que eu vá chegar a ser bom Em Street Fighter Até porque Quem é bom Realmente a diferença É assustador Bom Aí Mais uma vez Pressão no canto Assim No canto Quando eu consigo prever Que o cara vai pular Na minha direção Eu até consigo responder Com o Shoryuken Mas no jogo neutro É difícil Pra mim Ainda conseguir punir Isso Eu acabo dando Só um jabzinho Mesmo Bom Eu me segui ali Perdeu o primeiro round Acabou Eu dou pra assistir Até que Provavelmente Por ser casual Não sei se ele Tava desencanado Ou se ele acabou Ficando nervoso Mesmo Mas assim Muitas das vezes Que eu comecei A chegar em cima E sobretudo Depois de eu acertar Algumas frame traps Os wake ups Os wake ups dele Ele começou Ou a tentar Shoryuken Se não me engano Bom Nessa hora Ele tá sem barra nenhuma Eu tô com barra full Então Aí eu resolvo começar A atacar de novo Aí eu começo Sempre a tomar cuidado Com as fireballs Porque o Shoryuken Do Ryu no dungeon mode É Muito rápido Eu já me ferrei Forte com isso Mas aí Nessa hora Eu errei todos os comandos Que eu queria ter feito E eu mereci Perder esse round Por sorte Eu consegui Pro último round Com a barra cheia Contra ele Sem nada Então assim Eu sabia que Um hit que eu desse Eu ia conseguir Abrir uma life lead Muito boa Apesar de estar com a Kuma Eu resolvi jogar Bem mais defensivo Do que eu tava até então Ali um Jab que eu tentei acertar Com o anti-air de novo Errei Eu escolhi não usar o super ainda Pra poder ter alguma chance De wake up Bom Nessa hora Já com ele no canto Isso foi muito sem querer Cara Foi muito sem querer Sim Eu ia tentar contestar Na verdade Com o Shoryuken e X Mas Pelo buffer Acabou saindo Wake up super Assim Até Foi bem sem querer mesmo Mas Acabou dando certo E assim Se eu realmente Fosse prezar Por reputação E coisas Eu não postaria Um wake up super Meu Mas Cara Aconteceu E a vida é assim Aí mais uma vez A gente deu rematch Fomos jogar de novo Depois do primeiro jogo Com muito ataque Assim O jogo começou Muito no fireball Eu tentei continuar Acabei errando Combo Mas consegui outra Frame trap Eu tento sempre Punir as pessoas Num quick rise Com esses setups Do Tatsu Mas muitas vezes Geralmente as pessoas Que usam Quick rise Elas usam sempre Então Elas acabam caindo Toda hora Nesse tipo de setup Quando a pessoa Fica no chão Eu me sinto Tão idiota Por trocar de lado As vezes Ter que pegar um corner Ou qualquer coisa Assim Mas Aprendizado Eu preciso começar A testar Alguns setups De ataque mítico Akuma Assim O que eu testei Foi bem genérico Eu tava até Nessa hora Esperando já Um Shoryuken De wake up Mas Ele resolveu Não fazer mesmo Eu perdi a chance De tentar stunar Ele ali Na verdade Respeitando O Shoryuken Exo Mas aí Eu acabo conseguindo Na fireball E aquela mesma situação Do jogo anterior Barra cheia Terminar o combo Com a critical art E ganhar a partida Por último Foi Na verdade Eu separei Mas foi coincidência Foi pura coincidência A minha partida Foi pra Deixar bem clara O meu desconhecimento De matchup Que eu comentei com vocês Um dos personagens Que eu não tenho a menor Ideia do que fazer É o Fang E assim Eu na verdade Eu não sei se tem muito O que falar Acho que tem mais O que rir Do que o que eu falar Nessa partida Porque foi Triste Eu sinceramente Como eu disse Assim O máximo que consigo jogar Contra outras pessoas Online de manhã Assim Algumas horas Então Tem muito Matchup Que eu realmente Não conheço Eu tô tentando jogar Basicamente Fundamentals Assim Os normais Nessa hora que eu vi Assim Que os normais dele Aí uma lagada Mas Mesmo sem lag Eu ia ter Perdido Ridiculamente bem Lag não é desculpa Pra minha Desconhecimento de matchup Não A hora que eu percebi Que os normais dele Eram tão superiores Aos meus Eu tentei jogar Assim Basicamente Punindo as coisas Mas Obviamente Não deu muito certo Aí eu tomei esse crossup Eu não sei se dava Pra eu punir Esse wakeup Nesse super Aí Eu fiquei até com medo Não tinha acontecido Mesmo Aí o jogador de fang Sendo muito paciente Até que eu consigo Abrir ele No mixup E forçar o canto Mas aí Eu descobri Que eu sou Completamente free Pra esse Esse jump in Cross aí Também me ferrando Aí Um abraço Na verdade Eu queria ele Fazer uma string Super Pra tentar Shipar o fang Mas o super Não saiu E eu rodei Eu ainda tentei Mais uma vez Até porque Não existe outro jeito De aprender Não ser jogando E Nesse caso Apanhando Mas Enfim Tem alguns jogadores De fang Que eu já vi Que eles são Bem menos pacientes Do que Esse fang Que eu enfrentei Eles acabam Indo muito Para os golpes De charge Esse golpe Por exemplo Que apareceu agora Nesse caso Não Ele Parecia Provavelmente Por perceber Que eu não Conheço O matchup Ele Resolveu Na verdade Só defender E punir Na hora Que eu errasse Que assim Eu sei lá Eu Olha Tanto de A distância Assim Sei lá Eu acho que Deve ter ficado Bem claro Pra ele Que eu não tinha A menor ideia Do que eu tava Fazendo De como enfrentar o fang Porque assim Sem brincadeira Ficou bem claro Eu fui Ounado Nesse jogo Eu não tenho O que falar Eu tava Desesperadaço Mas como eu disse Assim Agora eu resolvi Me dedicar Mesmo Em aprender Até porque Eu achei O Akuma Muito louco Descobri até Que tem outras roupinhas Aí dele Pra comprar Então Vou dar uma olhada Tem uns fight money Sobrando Porque Eu nunca comprei Ninguém Assim Acho que eu comprei O Urien Porque eu achava Ele é legal No third strike Mas nem usei Também Nesse round Eu até consegui Uma sequência boa Mas eu tenho quase certeza Que eu me ferrei Nesse também Talvez eu tenha Sei lá Ganho round Só Eu não lembro De verdade Aí Ali era uma opção Que eu tinha De punir Puntier Mas Mais uma vez A minha limitação Me impedindo Vai ser muito legal Se sei lá Daqui a algum tempo Nos próximos Nos vídeos Toda vez que alguém Pular Sai um shoryuken Assim E depois olhar Pro que aconteceu Nesse vídeo E ver o tanto Que melhorou Bom Aí mais uma vez Um pulo desesperado Pra frente E eu tomando Esse cross Até amanhã Aí o combo Em super E Já era Bom gente Esse foi o primeiro vídeo Muito obrigado Se inscrevam E assim que eu apanhar De novo no Street Fighter Eu gravo E comento pra vocês Valeu Tchau 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 Obrigado.